Ela se produzir todinha e bateu para o forró E deixou soco o seu cachorro total Vira lata bem safada e muito inteligente E gosta da muvuca e fica no meio de gente Ela se produzir todinha e bateu para o forró E deixou soco o seu cachorro total Vira lata bem safada e muito inteligente E gosta da muvuca e fica no meio de gente O segurança vacilou e o cachorro entrou Deu uma circulada, suba a dona, encontrou ela toda se requebrando O cachorro acompanhando, quando alguém chegava perto ele ficava rosnando Sai cachorro, eu quero dançar Quando chega lá em casa o pau vai te pegar Sai cachorro, foi a noite inteira e ela não dançou com ninguém E foi embora sozinha Sai cachorro, eu quero dançar Quando chega lá em casa o pau vai te pegar Sai cachorro, foi a noite inteira e ela não dançou com ninguém E foi embora sozinha Ela se produzir todinha e bateu para o forró E deixou soco o seu cachorro total Vira lata bem safada e muito inteligente E gosta da muvuca e fica no meio de gente Ela se produzir todinha e bateu para o forró E deixou soco o seu cachorro total Vira lata bem safada e muito inteligente E gosta da muvuca e fica no meio de gente O segurança vacilou e o cachorro entrou Deu uma circulada e sua dona encontrou ela toda se requebrando E o cachorro acompanhando, quando alguém chegava perto ele ficava rosnando Sai cachorro, eu quero dançar Quando chega lá em casa o pau vai te pegar Sai cachorro, foi a noite inteirinha e ela não dançou com ninguém E foi embora sozinha Sai cachorro, eu quero dançar Quando chega lá em casa o pau vai te pegar Sai cachorro, foi a noite inteirinha e ela não dançou com ninguém E foi embora sozinha Sai cachorro, foi a noite inteirinha e ela não dançou com ninguém Sai cachorro, eu quero dançar